Bom dia minha gente, estamos aqui para corrigir o mal entendido, foi divulgado que a aula da mesa radiônica seria agora às 9 horas e na verdade foi uma falha técnica, nós estamos corrigindo e convidando você para hoje à noite às 20h10, será pelo Zoom, nós vamos deixar o link aqui disponível para você, se você estiver no Instagram o link vai ser disponibilizado na bio ou então você coloca mesa, comenta mesa lá nos comentários que nós mandamos o link da aula, mas a aula será às 20h10, será às 20h10 hoje à noite, onde a Aveline vai atender uma pessoa, fazer um atendimento completo com mesa radiônica e você poderá concorrer a esse atendimento gratuito e ter acesso a mais uma ferramenta poderosa, quântica de autocura. E aí Aveline, como é que está a expectativa para a aula de hoje? Às 20h10? Às 20h10, bom dia, a gente espera vocês para o atendimento completo, então se você precisa de um atendimento para olhar vários aspectos da sua vida, físico, mental, emocional, energético e também conhece pessoas das quais vão se beneficiar do atendimento, avisa, compartilha que esse atendimento vai acontecer e você concorre uma dessas vagas, um atendimento completo com a gente. Então, nós estamos, demos início à semana passada do projeto Autocura, toda segunda-feira às 20h10, atendimento com mesa radiônica e na próxima quarta-feira atendimento com reprogramação quântica celular. Então, fique ligado aí porque são dicas importantes e você vai concorrer também a um atendimento gratuito em cada uma dessas aulas. Até mais!